Para você identificar uma pessoa que não está bem, que está em sofrimento, que possa estar pensando até em desistir de viver, é importante que você mais ouça, observe do que fale. Então você pode no máximo perguntar, me parece que você não está muito bem, talvez eu possa ajudá-lo. Procurar ajuda não é vergonhoso. Quanto mais cedo procurar um profissional de saúde mental, melhor será o tratamento prognóstico. O suicídio é uma doença e assim deve ser tratada. E tem solução, quanto mais cedo for procurada, é ajuda.